Olá, boa noite! Está no ar o Redação TVE desta segunda-feira que começa com uma boa notícia no combate à Covid-19 aqui no Estado. Quase 225 mil novas doses da vacina Coronavac foram repassadas hoje às coordenadorias regionais de saúde. Os lotes enviados nesta segunda-feira estavam na SEAD, a Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos, que fica na capital. Cerca de 170 mil dessas doses se destinam à segunda aplicação de quem foi imunizado na primeira fase da campanha de vacinação. As demais serão utilizadas para ajustes nos grupos de risco. Até o momento, o Rio Grande do Sul já recebeu 511 mil e 200 doses de vacinas contra o novo coronavírus. Foram duas remessas da Coronavac, que é desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, e outra do imunizante Oxford-AstraZeneca. Quase 170 mil pessoas foram imunizadas em solo gaúcho. Com pouco mais de meio milhão de doses recebidas até agora, não há como prever quando o Estado vai atingir cerca de 75% de população vacinada. Este é o índice projetado para garantir a imunidade coletiva. Entidades e empresas tentam fechar acordos privados para oferecer de forma particular a imunização. Quatro clínicas gaúchas integram a Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas. A entidade negocia com uma indústria farmacêutica indiana a compra de 5 milhões de doses de imunizantes a serem disponibilizados para quem possa pagar, entre março e abril. A mesma indústria também conversa com juízes federais do Estado. A Associação dos Magistrados quer comprar doses que incluam, além do juiz, mais oito familiares. Já o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul esteve na semana passada na Fiergs reunido com empresários. O Simers foi buscar o apoio da entidade para convencer o poder público a liberar a aquisição de vacinas privadas para imunizar toda a classe médica. O governo federal autorizou que um grupo de empresas do setor privado compre um lote de 33 milhões de doses da vacina de Oxford. O presidente tem a expectativa de que os empresários doem ao Ministério da Saúde metade dessas doses. Mas é ético passar por cima do Programa Nacional de Imunização, que defende a vacinação universal e gratuita? Com a palavra o professor de bioética José Roberto Goldin, chefe do Serviço de Bioética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Professor, neste momento em que a vacina é escassa, ela pode ser privada ou na sua avaliação, isso é antiético? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Eu acho que é extremamente relevante nós podermos discutir essa questão, porque é uma proposta dos diferentes grupos, como tu citaste, de terem os seus interesses privados, particulares, atendidos de uma forma diferenciada em relação ao conjunto da sociedade. Essa questão ética que está por trás dessas propostas é de uma total inadequação, se nós formos pensar. Por uma questão muito simples. Num momento de total excepcionalidade, como nós estamos vivendo, talvez uma das situações limites mais delicadas, né, que a gente pode pensar em termos de uma emergência sanitária mundial, vir com propostas individualizadas, não é uma questão adequada. Essas propostas estão surgindo aqui no Brasil, vocês veem que no resto do mundo não tem movimentos nesse sentido de privatização, e justamente o que se tem pensado é numa governança mundial, que está sendo até inclusive deficitária nesse momento, de coordenar essa estratégia globalmente em nível mundial. Os planos de vacinação só se realizam de uma forma adequada quando eles são solidários, quando existe uma solidariedade social que permite que o todo seja alcançado. Tem inúmeros modelos matemáticos que demonstraram que os estados centrais, os países mais ricos do mundo, se fizessem todos eles uma imunização e deixassem para um segundo plano os demais países, eles também teriam uma desproteção muito grande. Ou seja, essa questão é uma questão que tem que nos tornar todos iguais. O princípio da equidade nessa hora é fundamental. A justiça de tentar atender prioritariamente alguns grupos, que a sociedade tem que definir que grupos são esses. Nós já temos um plano que estabeleceu as prioridades e elas devem ser acatadas por todos. Ou seja, essas tentativas de privatização desses recursos são totalmente inadequadas do ponto de vista ético. Importante informar que a AstraZeneca, em nota recente, negou que esteja negociando a venda de vacinas para o setor privado, que no momento a prioridade são mesmo os governos. E essa contrapartida esperada para o setor público, que muitos usam como argumento? Mas aí, então, as empresas vão ajudar a comprar vacinas? Isso seria bom? É um argumento válido? Não, ele é um argumento totalmente inadequado, porque é uma maneira de mascarar essa visão de uma privatização. Então, a compra efetiva está sendo feita com um objetivo. E isso é um mascaramento de uma proposta que é muito mais no sentido de uma apropriação, de uma proposta bastante mais egoísta e não uma proposta solidária como deveria ser. Por que, professor, que nesse momento a gente precisa pensar a vacina como um ato coletivo e que não só eu me protejo, mas os outros também precisam me proteger? É importante a gente ter essa visão mais planetária de saúde. A gente tem que sair dessa visão de saúde individual para ter uma visão mais planetária, global. E ela só se realiza num projeto, por exemplo, de vacinação, se eu me... é a mesma lógica do uso de máscaras. Se eu uso uma máscara para me proteger, ela muito mais protege os outros do que a mim mesma. Mas, se todos usarem máscaras, todos nós nos protegemos mutuamente. Quando eu faço uma vacina, eu não estou me protegendo individualmente. Eu estou me protegendo individualmente e as demais pessoas. Eu acabasse de falar, um pouco antes da gente começar a entrevista, na questão de atingir um determinado ponto, que alguns epidemiologistas e infectologistas calculam em 75%, outros um pouco mais, outros um pouco menos. Mas existe uma modelagem matemática por trás disso, no sentido de estabelecer um quantitativo da população que tem que estar vacinada para que haja efetivamente um bloqueio vacinal para que a doença pare de se propagar. Porque as pessoas também imaginam uma coisa que é totalmente equivocada. Que eu... basta eu estar vacinado e eu estou, então, imunizado. Eu estou imune àquela doença. E isso não é verdade. Porque a doença vai continuar circulando. Ou seja, nós temos que fazer esse bloqueio, e esse bloqueio é um bloqueio claramente solidário e coletivo. Não é um grupo isoladamente, não é um país, não é uma comunidade ou um setor da sociedade. Nós temos que pensar numa cobertura mundial. Se o Brasil vacinar 75%, mas os demais países da América Latina não tiverem essa cobertura vacinal, o modelo fica extremamente prejudicado. Ou seja, esse é um projeto global que nós temos que pensar em todos os países como um coletivo e não em interesses privados e individualizados. Ok, fica aí a reflexão. Então, muito obrigada, professor de Bioética, da PUC, da URGS, José Roberto Goldin, e uma boa noite para o senhor. Muito obrigado. E o Rio Grande do Sul está chegando perto da marca dos 550 mil infectados pelo coronavírus. Vamos à atualização dos números aqui no Estado. A Secretaria Estadual da Saúde registrou nesta segunda-feira mais de 548 mil casos, uma alta de 888 em relação ao número de ontem. O número de óbitos pela Covid está em 10.715. Em 24 horas tivemos 46 mortes. Já os recuperados são mais ou menos 525 mil pessoas, outras 12 mil estão sendo monitoradas. Nas UTIs, a taxa de ocupação de leitos caiu para 73,4%, o que corresponde a 1.959 pacientes para 2.670 leitos disponíveis no Estado. Quanto ao sistema de distanciamento controlado, o Rio Grande do Sul está praticamente dividido na classificação de risco epidemiológico para o coronavírus. O mapa definitivo da 39ª rodada do distanciamento controlado manteve a versão preliminar de sexta, depois que o gabinete de crise indeferiu os pedidos de reconsideração. Assim, o Estado ficou com 11 regiões em bandeira vermelha, de alto risco epidemiológico, e 10 em bandeira laranja, de risco médio. O governo alerta para que toda a população mantenha os cuidados com higienização constante, uso de máscara e evitando aglomerações, mesmo com o início da vacinação. E a gente segue falando de saúde, mas agora para chamar a atenção para outro perigo que tem sido um pouco esquecido em meio à pandemia, a dengue. A cidade de Erestim, no norte do Estado, está enfrentando uma alta no número de casos. Já são 58 suspeitos e 14 positivados com a doença. Veja na reportagem da TV Bom Dia. A maioria dos casos é autóctones, ou seja, pessoas que pegaram a dengue em Erestim. Nós estamos bem preocupados. Nós partimos ali do dia 7 de janeiro com um caso suspeito e três casos notificados. Nós estamos a menos de 15 dias e nós já estamos com 50 casos notificados, nove confirmados e mais quatro confirmados por laboratório local. Então, o avanço foi muito rápido. Então, essa preocupação tem que ter, essa preocupação existe. A dengue é uma doença importante e pode estar trazendo uma gravidade. O uso de um leito hospitalar nesse momento, onde a gente tem diversos casos de covid usando leitos hospitalares. Então, é uma situação que nós enxergamos, sim, bem preocupante. A dengue é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Os principais sintomas da doença são febre de início súbito maior que 38,5 graus, intensa dor no corpo, acompanhada ou não de dor de cabeça, manchas na pele, fadiga e dor atrás dos olhos com duração média de sete dias. Ainda não existe um tratamento específico para a dengue, sendo que o tratamento é sintomático e baseia-se principalmente em hidratação adequada. De acordo com os médicos, a doença pode evoluir para uma fase grave. Por isso, a principal orientação é que não seja realizado a automedicação e que se procure uma unidade básica de saúde quando se houverem os sintomas. Nós podemos pegar dengue mais do que uma vez. Nós temos os mosquitos na cidade que podem estar infectados, a fêmea do Aedes. A partir do momento que eu corro o risco de daqui a pouco ser novamente contaminado com a doença, eu posso estar fazendo uma dengue hemorrágica e isso pode estar tirando vidas. A gente nunca sabe como uma pessoa vai reagir, como a situação que a gente coloca agora do Covid. Algumas pessoas reagem bem, algumas pessoas saem bem, algumas pessoas não sentem nada e outras vão para o tubo e acabam perdendo suas vidas. Então a situação da dengue também é muito parecida. A gente não sabe como cada organismo vai responder. Para controlar a doença, os agentes da vigilância epidemiológica têm aumentado o número de visitas a residências e também o índice de fiscalizações aqui em Erechim. Quando é encontrado um foco, além de uma varredura especial no local, é feito também uma investigação no entorno de 300 metros. Tudo para eliminar possíveis focos da doença. Da saúde passamos à educação. Os estudantes que querem ingressar no ensino superior tiveram mais uma oportunidade de realizar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio neste domingo. No Rio Grande do Sul, 3.400 candidatos participaram do Enem Digital em seis cidades. Porto Alegre, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Pelotas, Santa Cruz do Sul e Santa Maria. Houve relatos de problemas para acessar o sistema e iniciar a prova, mas o tempo foi compensado no final da tarde. Na versão digital, apesar de o exame ser feito pelo computador, os participantes devem comparecer nos locais de prova. Os aparelhos não permitem acesso à internet ou à calculadora, por exemplo, e a redação é escrita à mão. No dia 7 de fevereiro, os candidatos vão realizar a segunda etapa do Enem Digital. Vamos ver agora como fica o tempo nesse feriado de navegantes. Geralmente é uma data que pode dar sol e chuva no mesmo dia. Será que vai se repetir? Confira aí na previsão. Na terça-feira, segue o calorão e a instabilidade ganha força no Rio Grande do Sul. Há previsão de chuva em grande parte do território gaúcho. Nas regiões noroeste, centro e sul, as precipitações podem ser mais intensas, com temporais localizados. E as temperaturas máximas ficam em torno dos 33 graus, com sensação térmica de 36. Porto Alegre vai ter sol, nuvens e chuva. Os termômetros marcam entre 21 e 33 graus. Mesma temperatura prevista para a Cruz Alta no noroeste. Já na campanha, em Bagé, mínima de 19 e máxima de 31 graus. Depois do intervalo, a gente mostra como fica a festa de navegantes em meio à pandemia. Tem ainda um bate-papo para falar sobre uma nova revista literária com foco na autoria de mulheres. E uma oficina gratuita com o Grupo das Batucas. A gente já volta, não sai daí. Estamos de volta com o Redação TVE. Até este ano, as festas de Iemanjá e Nossa Senhora dos Navegantes não terão as tradicionais comemorações que ano após ano acontecem na capital e no litoral. É que com a pandemia estão proibidas as aglomerações que esses eventos costumam promover. Todo ano, eles se reúnem no litoral para homenagear Iemanjá. Mas, desta vez, para manter o isolamento da Covid-19, o governo do estado interditou as praias a partir das seis horas da tarde de hoje. Este bloqueio segue até amanhã, às oito horas. Ficam proibidas aglomerações religiosas com mais de dez pessoas. Já na capital, a tradicional caminhada está cancelada. Mas a organização da festa de navegantes resolveu inovar e vai transmitir a missa pela internet no endereço que você confere aqui na tela. Também será realizada uma carreata pelas ruas de Porto Alegre. É a primeira vez que teremos uma carreata pelas ruas de Porto Alegre. Em vez de você saudar a mãe, vindo até o santuário, saúde de sua casa, de sua residência, da calçada do seu bairro, nós vamos passar com a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes pelas principais ruas da cidade. Que nesse 2 de fevereiro, a nossa preocupação é a sua saúde e a saúde de todos nós. Além da carreata de Porto Alegre, os devotos do litoral norte também vão poder homenagear e emanjar com outra carreata que vai passar por várias praias. A homenagem começa às 8 horas da manhã em Canoas e segue pela Freeway RS118 e RS020, chegando finalmente nas cidades de Balneário Pinhal, Cidreira, Tramandaí e finalizando em Torres. Agora vamos com Cultura. Acaba de ser lançada em Porto Alegre uma nova revista literária com foco na autoria de mulheres. É a La Loba que vai publicar textos e obras de artes visuais com distribuição online gratuita. A revista é editada pela escritora Carolina Panta, que conversa com a gente ao vivo. Carolina, ainda falta muita visibilidade para a arte produzida por mulheres, para a escrita feminina? Boa noite. Boa noite. Na verdade, sim. Se nós formos ver os números das maiores editoras do Brasil, a gente ainda tem um número maior de homens que publicam do que de mulheres, infelizmente. Infelizmente, a escrita feminina ainda está muito apegada à questão da particularidade. Ela ainda não é muito publicada no Brasil, infelizmente. Por isso a ideia, então, de fazer uma publicação focada nesse público. Só mulheres vão poder participar produzindo conteúdo. Exato. E a ideia é que, para além de uma publicação que seja restrita a mulheres, mas para que a nossa revista consiga também publicar textos inéditos, textos de obras já publicadas, para que nós possamos reconhecer que existe, sim, uma literatura feminina que deve ser reconhecida dentro das suas subjetividades e que é necessário, então, que esse protagonismo seja colocado dentro dessa revista literária. Mas o público contempla tanto mulheres quanto homens. Claro, com certeza. Esse, inclusive, é um dos paradigmas que a gente quer quebrar. A gente sabe que textos e obras escritas por mulheres, normalmente, elas têm essa questão de terem esse bloqueio do público masculino para a leitura. Mas é justamente através da publicação das mulheres que a gente consegue mudar esses paradigmas. Agora, uma curiosidade. Eu queria entender melhor o porquê desse nome, La Loba. Então, esse nome vem do livro Mulheres que Correm com Lobos, da psicóloga Clarice Pincola Estés, onde ela nos apresenta uma série de mitos para desconstruir estereótipos ligados à mulher. E a La Loba, justamente, é o primeiro mito que aparece. Ela é uma senhora que recolhe ossos no deserto, leva para dentro da sua caverna e desses ossos renasce um lobo. E esse lobo corre ao deserto, transformando-se depois em mulher. Então, na verdade, é uma grande analogia com o poder da ressurreição de uma mulher, né? Que precisa deixar em voga o seu potencial criativo a partir da sua força interna. Legal que a distribuição é toda online, é gratuita, então é fácil de acessar. E para quem tiver interesse em contribuir com o conteúdo, como é que faz para entrar em contato, como é que é a seleção de material? Então, pode entrar em contato com a gente ou pelo Instagram da La Loba, que é lalobamagazine, ou então pelo nosso e-mail, que é magazinelaloba.com. Os textos, eles são recebidos até o dia 20 de cada mês, de quaisquer gêneros, literários ou não, podem ser relatos, contos, poesias, enfim. A gente está fazendo um grande apegado dentro dessa questão, que eu costumo chamar que a gente é uma revista não literária, mas litero-artística, para englobar, então, diversos pontos da cultura feita por mulheres. Uma vez por mês, então, tem novidades, né? Periodicidade mensal. E legal que vocês já começaram com bastante visualização, você me contou. É, exatamente, de ontem para hoje, a revista foi lançada ontem às 10 da manhã, nós já tivemos mais de 400 acessos ao link, o que é algo muito incrível e nos deixa muito felizes. Torço para que continue sendo um sucesso, para que mais gente acesse, parabéns pela iniciativa e muito obrigada pela entrevista, Carolina Panta, escritora e também editora da La Loba. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo espaço. E amanhã à tarde tem o live do projeto internacional Arte como Ciência, com o pesquisador teatral cubano Luvel Garcia Leiva. Ele fala sobre práticas cênicas contemporâneas ligadas ao universo infantil. Olha só. Amanhã o projeto Arte como Ciência chega à sua sexta edição com uma entrevista exclusiva, ao vivo, com o pesquisador cubano Luvel Garcia Leiva. Neste primeiro trimestre de 2021, em parceria com o Centro Brasileiro da Associação Internacional de Teatro para Infância e Juventude, o Arte como Ciência está enfocando a arte para crianças e jovens. E na entrevista de amanhã, Luvel vai abordar a sua pesquisa de pós-doutorado na USP, cujo título é Práticas Cênicas Contemporâneas e Universos Subjetivos Infantis na América Latina. O Arte como Ciência traz mensalmente entrevistas inéditas com artistas pesquisadores sobre o impacto social dos seus trabalhos e pesquisas, em reflexões conduzidas pela nossa mediadora e pesquisadora Viviane Juguero. A entrevista com o Luvel vai ao ar amanhã, dia 2 de fevereiro, terça-feira, às 14h30, no canal do Arte como Ciência no YouTube. O projeto tem tradução solidária para inglês e espanhol. E nós convidamos vocês a acompanharem os nossos perfis nas redes sociais, Instagram e Facebook e assistirem as entrevistas anteriores no nosso site, artecomosciência.com. Há cinco anos, as musicistas Júlia Pianta e Biba Meira se juntaram e formaram um projeto de orquestra de percussão chamado As Batucas. Em abril, elas lançam um documentário contando a trajetória, mas antes disso tudo, tem atividades delas. A partir da segunda que vem, começam as oficinas online gratuitas de experiência percussiva e vocal. As inscrições abrem hoje. E quem traz o recado para te chamar para esses eventos é ela, Júlia Pianta, uma das professoras e regente do grupo. A gente está com um projeto muito massa rolando de agora até abril. Esse projeto foi possível graças ao financiamento da Lei nº 14.017.2020. E a primeira parte desse projeto são oficinas online e gratuitas destinadas a mulheres de todas as idades. Essas oficinas vão ser ministradas pelas professoras das batucas, tanto de percussão quanto de vocal. E a ideia é justamente essa, que a oficina seja uma experiência percussiva e vocal para as participantes. As oficinas vão acontecer nos dias 8, 9, 10 e 11 de fevereiro. São quatro turmas com 20 integrantes cada turma. E as inscrições vão começar logo mais, dia 1º de fevereiro. A gente abre as inscrições pelo Simpla. E todas as informações, tanto das oficinas quanto das próximas partes do projeto, vocês podem conferir no nosso Instagram, arroba As Batucas, ou no nosso Facebook. A nossa página é As Batucas Orquestra Feminina de Bateria e Percussão. A gente está preparando esse projeto todo com muito carinho. As oficinas vão estar muito bacanas. E a gente espera todas vocês lá. Um beijo. E acontece daqui a pouquinho, às 7 da noite, a terceira edição do projeto Sinfonia Diferente, protagonizado por pessoas com autismo e que fez parte da nossa programação de fim de ano aqui na TVE. A organização é da banda 50 Tons de Preta e quem quiser participar pode acessar no endereço que aparece aqui na tela. E é com a mensagem de final de ano da TVE, realizada pelo projeto Sinfonia Diferente, que a gente se despede hoje. Você fica agora com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e até a próxima. É um momento diferente, a casa está cheia de gente, mas pela tela do computador. E tem beijinho e tem abraço, cada um na sua casa não pode faltar amor. Sua presença é um presente neste Natal diferente, tu de lá e eu de cá. A tela que nos divide, só nos une mais um pouco, tô louco pra te abraçar. A tela que nos divide, só nos une mais um pouco, tô louco pra te abraçar. É um momento diferente, a casa está cheia de gente, mas pela tela do computador. E tem beijinho e tem abraço, cada um na sua casa não pode faltar amor. Sua presença é um presente neste Natal diferente, tu de lá e eu de cá. A tela que nos divide, só nos une mais um pouco, tô louco pra te abraçar. A tela que nos divide, só nos une mais um pouco, tô louco pra te abraçar.